Fala família, beleza? Então, aqui é o Jebrek, Jean Carlos, e eu venho passar pra vocês aqui o que é o Wavecap. Venho falar, na verdade, sobre o Wavecap. Então, vamos falar de uma forma simples e objetiva, como sempre. Então, vamos lá. O Wavecap, ele vai fazer o quê? Ele tem a função de deixar a sua duregue mais rente ao seu couro cabeludo. Ou seja, ela fixa mais a sua duregue, vai deixar mais fixa. E também, ela vai deixar a duregue na pá, em algumas partes, mais esticada, quando estiver em contato com as suas Waves. Deu a visão? Então, vamos lá. Vou tirar isso aqui, o Wavecap aqui, aí ó. Meu cabelo tá baixo, e ó, pra quem não sabe, eu tô fazendo, vou fazer o projeto de três semanas aí. Escovação com hard, só com hard. Quem quiser acompanhar, fica por dentro. Baixinho. Tá, beleza? Colocou a duregue, ó. Simples, 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 simples. Coloquei a duregue. Coloquei a duregue aqui, ó. Chiquei, ó. Chiquei a duregue, ó. Chiquei a duregue. Wavecap. Vou jogar pra parte de cima, ó. 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 Eu vou aqui embaixo, ó. Essa parte aqui, tu vai jogar pra cima. Vai amarrar atrás. E joga pra frente. E joga pra cá. E joga pra cá. Esse é um jeito pra colocar a Wavecap. Outro jeito pra colocar a Wavecap. Vou tirar ela. Vai fazer o que? Você vai colocar a sua duregue normalmente. aí, gente? E aí,持... Juntos... E aí, gente? E aí, gente? Juntos... E aí, gente? Errando! Deixa eu vir aqui embaixo. E aí? É bem. E aí? E aí, gente? Ai, gente? E aí, gente? Desculpa aí essa flecha aqui em cima Que essa durega aqui reflete muito Pois bem Colocou a durega Pressionou Wave cap em cima Duas formas pra você colocar A wave cap Pegou a visão rapaziada O modelo que eu usei aqui Foi desse aqui Que tá escrito wig cap Mas rapaziada Mesma coisa Pela visão Mesma coisa E esse modelo aqui A compressão dele É uma compressão mediana Entendeu? Então quem quiser comprar Esse modelo aqui Vem duas peças Está disponível pra venda É só chamar o direct Tamo junto